Olha Deus, olha Deus, Senhor, tira todos os maus da cabeça dele, Senhor, por favor, Senhor, tira todos os maus da cabeça dele. Olha, tira todos os maus da cabeça que tem aqui, Senhor. Olha pra todo mundo, faz todo mundo cantar, Senhor. Faz todo mundo cantar na rua, velhinhos. Faz todos cantar. Amém? Vou cantar no... Ele é meu, seis. Não é o quatro, três. Então, onde, onde está meu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está meu Deus? Onde, onde ele está? Meu Deus está no céu, também no coração. O do mundo está no... Quanto mais o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no coração. O do mundo está no céu, mas o meu ressuscitou. Onde, onde, onde está seu Deus? Onde, 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 onde está seu Deus? Onde, onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde, onde está seu Deus? Onde é, onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Abençoa meu irmão, meu irmão, minha mãe, o bebê, Senhor. Abençoa de todo mundo, Senhor. Só que, Senhor, unha a voz da minha irmã, unha a voz da minha mãe, Senhor. Unha a voz do meu irmão, unha a voz de todo mundo, Senhor. Amém. Faz a sua música! Deixa eu ver. Olha, 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 olha o anjo. Aqui dentro do lugar, ele está passando o anjo, ele está vendo, ele está passando o anjo. Aqui dentro do lugar, ele está vendo todo mundo, aqui cantando muito. Ele está vendo, ele está vendo, ele está vendo, nós estamos cantando, ele está vendo. Ele está vendo, nós dois, nós estamos cantando, nós estamos cantando. Vou chamar o meu irmão para cantar. Deus pode, como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus pode, como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus, como Jeová, não há outro que eu conheça. Aleluia, Senhor! Onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Aleluia, Senhor! Deus, Senhor, que o meu terra, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Meu Deus que está no céu, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus que está no céu, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. A grande oportunidade não, Jesus. A grande oportunidade não, Jesus. O bom monte devagar, que o Senhor vai te ajudar, pegue o muro para mim, que Jesus encoste no auce. Vem, 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 onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Meu Deus que está no céu, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus que está no céu, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. A cada turma da janela, no Jesus, choveu, ouçou Sabe como vai ser o pastor do povo? Vai ser só eu Só eu, só eu, só eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Chega o caralho, caralho, assim Que eu não tenho o meu pai, a minha cara não é o meu Que eu não tenho o caralho, não é o meu O meu a зовут, que eu não tenho o meu pai, eu não estou chamando o meu pai Aja, está tudo bom Aja, está tudo bom É muito bom Aja, está tudo bom Aja, está tudo bom Aja, está tudo bom Aja, tava tá tudo bom Não, não não isso Vamos lá Não, 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 não. Foi algo que aprendi, tentando tirar toda a paz, toda a luz. Me afastar de Jesus, acima da tempestade, Jesus é maior. Em meio ao perigo, não me deixe a sol. Nada vai separar do teu amor, pode vir a tempestade, o que for. Nada vai me afastar de ti, Deus salvador. Pode um grande soprar, que eu estarei de pé. Que eu vou se levantar, que eu vou usar minha fé. E o todo poderoso vai me socorrer. Porque em suas mãos está todo poder. Faz uma senha brilha que eu possa passar. Aquele canto forte, ele vai cessar. Ele é o teu diante, ele sempre será. Pode falar, homem. Mas os anos valerão. Mesmo que as lutas sujam, ele é o meu caminhar. E os problemas não me deixe. Te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos. Toda a paz. Toda a luz. Me afastar de Jesus. Toda a luz. 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 Música 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 Música